E o Marcos tá aqui testando um trator agora. É esse aqui! Olha o tamanho! Esse aqui é um elevado. Muito grande! E esse é o do zumbi. É. Coloca aqui dentro. Fala galera, quem tá falando é o Branco. Se acabou de chegar já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Não esquece. Hoje a gente veio ver algumas coisas aqui na loja, entre elas esse carrinho hambúrguer da Hot Wheels e o maior carro da Hot Wheels do mundo que é esse daqui. Olha o tamanho desse carro, ele tem dois palmos. Muito grande né Marcos? Marcos? Eita, tubarões. Você viu quantos tubarão? Sim. Acabou a pilha? Acabou. Acho que acabou. Vamos lá no parquinho? Sim. O que será que tem no parquinho hoje? Papai, olha essa mão. Nossa, o mamão gigante do John Cena. Papai, esse é assim ó. Esse daqui é da Luta Livre ó. Muito grande. Olha que legal, aqui atrás tem a mão ó. Olha como fica. Olha a cara desses monstros. Uou. Nossa, olha o dente desse. Ai, olha. Olha papai, esse é pra mexer assim ó. É aquele que estica né? É, é. Puxa. Saiu. Marcos, você vai ficar aí na cama elástica? Pai, espera que eu aguento um pouco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar basquete. Fui. Já escolheu a sua? Pegou a do PJ Masks? Ui. Eu vou escolher a do Toy Story. E... Uuuh. Oi, baby. Oi, tá bem na cabeça. Marcos? E? Cadê você? Marcos? Onde você tá? Eu tô escutando vozes. Eita. Vai, vai jogar basquete. Vamos jogar basquete. Eita. O que aconteceu? Ih, ficou presa lá em cima ó. Será que eu consigo? Ih, muito difícil. Deixa eu ver de lado. Consegui. Ui. Aqui. Ui. Vou jogar assim ó. Vai. Isso. Tem que pingar assim ó. E depois jogar. Igual profissional, né? Eita! Aí de baixo pra cima. Nossa! Avança! O Marcos sumiu de novo. Marcos? E? Você tá aqui? Marcos? E? Tá aí! Vai jogar basquete. Vai! Vai, senhora! Eita! Essa foi pra trás. Eita! 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 Ele tá aqui atrás? Ele tá aqui atrás? Marcos? Tá aqui! Esse é o basquete. Pai, isso é a bola. Cadê a minha bola? Ah, eu guardei. Vamos pegar outra. Vou pegar agora... Essa daqui. Agora é só duas. Só duas? Vai! Vai! Marcos? Se escondeu de novo. Marcos? Aqui ele não tá. Aqui também não. Ah! Pai, você não pode te achar. Não posso achar? Sim, porque... Porque meu pulpo já tá sozinho. Ah, tá. Eita, mãe! Olha o capacete do Homem-Aranha. Marcos? Marcos? Ali! Onde você tava? Passeando? Sim! Uhum! E olha que legal o que o Marcos achou. Um cortador de gramas de brinquedo. Parece que vai sofrer essa grama, ó. Olha que legal. Tem umas bolinhas aqui. E ele vai levantando, farmeando, ó. Tá. Ó, deixa eu andar pra ele ver, ó. Uuuuuh! Muito legal, né? Pode levar? Não. Esse daqui será que pode levar? Pode. 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 Pode levar se comprar, né? Pode levar, pode levar. Pode levar. Será que pode levar? Pode, pode. Eu acho que é pra brincar na loja ou comprar. Esse é pra comprar. Esse é pra comprar. Esse é pra comprar. Sim, porque tem uma roda mais limpa. A roda tá limpa. Tá bom. Deixa eu puxar isso aqui, ver o que é. Eita Marcos! Mas está virando dalsim. Papai, minha mãe está com donuts. Está com donuts? Achei que era o dalsim e são donuts. Eu vou comer donuts. Eu vou comer donuts. Quer jogar futebol? Então segura. E... Voa! Uhul! E Marcos! E Marcos! E agora... Tem muita coisa que vem lá por aqui! vamos guardar esses brinquedos que deixaram no caminho aqui ó esse aqui guarda onde não quebrou só encaixar isso vai encaixar daí atrás ó assim agora tem que guardar aqui agora pode chutar chuta por baixo em por baixo aí sou goleiro? então vai eita estamos desmontando a loja Marcos estamos desmontando a loja tem que arrumar né isso daqui sempre cai com a gente aqui eu acho que é assim caiu de novo o legal dessa loja Toys R Us é que a gente pode brincar com tudo o que tem na loja de brinquedos acessíveis assim pra gente pegar menos obviamente abrir as caixas né por exemplo uma Nerf a gente não pode abrir uma caixa né Marcos eita mas o Marcos quer jogar bola ainda então toma então segura essa um três dois um e segura ixi já vou destruir de novo que que é isso Marcos melhor a gente parar hein Marcos hoje não é o nosso dia olha essa bola de basquete ó tem de basquete também essa é muito dura essa é dura profissional essa é dura profissional essa coloca aqui na frente assim ó aqui esse daqui é pra essa é pra jogar lá na cesta só que ela é muito dura e como hoje não é o nosso dia melhor não pegar bola dura e Marcos tá aqui testando um trator agora olha o tamanho desse trator que isso não dá nem pra fazer a curva Marcos muito grande ele levanta que legal você colocou essa bola aqui se você chegou até aqui lembra de deixar o like e compartilhar esse vídeo lembrando que a gente tem muitos vídeos de lojas de brinquedos aqui no canal se não está inscrito se inscreve e dá uma olhada na nossa playlist de loja de brinquedos fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai mostrar pra vocês o carro gigante da Hot Wheels que a gente comprou e a gente vai testar ele juntos aqui no canal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui um beijo, um abraço fui um abraço, fui um